Galera, Gabrielinha acabou de falar em off, que está se sentindo feia. Desnecessária, a pessoa expor a outra. Não, é que eu fiz uns preenchimentos e até pegar tudo, gente, demora. Isso, justifica. Não vi que você me expôs, tá? Nas minhas coisas. Da sua barba? Minha barba. Beleza. Gente, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui com o quê? Com a base da Drid, pra gente testar essa base fluida que tá todo mundo falando. É uma base líquida, que tem muita pigmentação. Ela não tem muita cobertura, porque ela diz aqui que é de média cobertura, mas a gente vai ver isso na prática. Eu tenho três cores de base, a 1, a 2 e a 3. E vocês vão ver que eu vou precisar misturar a 2 e a 3 pra ficar no meu tom perfeito. Porque a Drid, a base 3 fica mais escura e a base 2 fica um pouco mais clara. Seguinte, vamos passar a base. Antes de a gente passar a base, eu vou mostrar pra vocês a embalagem. Eu achei linda, ela tem uma embalagem de vidro. Consegue o ASMR aí, ó? E é uma embalagem fosca. E o seguinte, o conta-gotas dela, eu amei. Parabéns pra Drid, porque eles conseguiram trazer uma coisa que eu vejo que tem muito problema em algumas conta-gotas, que é o seguinte, quando você tira, às vezes o conta-gotas sai todo melado de produto. E quando você coloca, escorre o produto. Eu detesto isso. Seja em skincare, seja qualquer produto de conta-gotas. E a Drid conseguiu. Até porque a base é líquida, né? Se você for pensar, é mais difícil. Se fosse cremosa, eu ia ter essa possibilidade de cagar tudo por fora. Mas a base sendo líquida... Você espirrando a base aí não ajuda muito, né? Não, eu tô fazendo assim, ó, pra galera ver que a base é liquidona, tá vendo? E ele diz aqui pra mim que tem uma cobertura média, é livre de parabeno, resistente à água, tem ácido hialurônico, acabamente, o macho, oveludadio, e também não é testado em animal e não tem óleo vegetal. Vou mostrar pra vocês aqui a textura da base, ó. Muito líquida, tá vendo? E o negócio dessas bases líquidas é que elas têm bastante pigmento. E aí você tem uma cobertura mais uniforme, com mais cobertura, e não precisa de muito produto, e não sente que a pele tá carregada. Eu vou fazer de duas formas. Primeiro, eu vou misturar aqui a cor 2 com a 3, pra chegar no meu tom perfeito. Tem que tomar cuidado pra não se cagar, viu, gente? Que isso aqui é fácil. E base, quando mancha a roupa, é tão difícil de tirar. Você não acha, Bob, você que lava roupas? Eu acho, às vezes cai na minha roupa. Aham. Bom, misturei aqui. Nossa, eu tô muito feia. Gente, eu tô sentindo que alguma coisa tá estranha. Você tá sem expressão, né? Porque o Botox, ele... Não, mas eu não vou ficar sem expressão. O Botox que eu fiz é um Botox natural. Ah, meu feeling sou botocada. Ô, mas de verdade, eu não tô se sentindo que você tá diferente, engraçado. É, eu tô. Eu acho que é só você mesmo, que o mínimo detalhe você percebe. É, gente, você olha o tempo todo, né? Mas eu não percebi, não. Ó, tô passando aqui com o pincel e já tô dando... fazendo movimentos circulares. É loucura essa base, porque ela tem uma espalhabilidade muito boa. Ela escorre bem na pele. É difícil explicar. Isso é a diferença dela pra base da Bruna Tavares. Se você pegar a base da Bruna e fizer isso que eu tô fazendo com o pincel, você não consegue espalhar ela com essa facilidade que a base da Adrid dá. Essa base me lembrou muito aquela base fluida da Vult, do Boticário, na época, que eu amava. E aí eles pararam de falar da base. As minhas acabaram e eu não comprei mais. Fui testando outras coisas. Olha isso aqui, gente. Pronto, tá espalhado. Metade do rosto com base. Olha, meu, que base bonita. Não é à toa que tá todo mundo falando dela. Olha o acabamento dessa pele. E o que eu gosto nessa base é que ela seca, mate, mas ela ainda continua com um viço. Eu vou dar um corte aí, esperar a base secar e vou voltar pra vocês verem. Corta aí, Bob. Base já tá assentada na minha pele. Ela deu uma leve escurecida. E olha só, vendo como ela ainda tem um viço, mas ela realmente tem um acabamento mate. E, gente, o que mais me impressionou... Você não sente que tá de base. É isso. E eu amo isso. Sabe quando você passa uma base e, daí, umas duas, três horas, você começa a sentir aquela agonia? Tipo, sensação de mão suja. Então, eu odeio isso. E o fato de você não sentir a base é tudo. Agora, eu vou aplicar desse lado aqui com essa esponjinha. Esponjinha de Nina Secreta. Pra gente ver a diferença nos acabamentos. Olha a facilidade, gente. Eu passei a esponjinha uma vez ali na base. Parece que ela rende. Tipo assim, a base, ela vai se multiplicando no seu rosto. É muito boa. Muito, muito boa. Quer uma maquiagem prática, fácil? Eu acho que ela é muito pra isso. Pra um dia que você não tá afim de fazer uma maquiagem muito elaborada, mas você quer uma cobertura, mas você também quer naturalidade. Você tá com pressa, é uma coisa rápida. Essa base é pra isso, sabe? Tô com pressa. Vou fazer um negócio aqui rapidão. Inclusive, eu usei ela ontem pra isso. Precisava fazer uma gravação rápido, mas não queria tacar muita base na cara. Passei ela aqui só nessa região e pronto. Gente, eu achei a cobertura dela muito bonita. Muito boa. Eu ainda consigo ver minha olheira, tá vendo? Depois que seca, a olheira, a coloração da olheira, ela ainda aparece. Aqui, ó, recém-aplicada, eu sinto que ela tá um pouco mais coberta. O que você achou? Na minha visão, esse lado que você tá passando agora tava mais coberto. Jura? Uhum. Às vezes pra galera também pode ser isso, né? É que eu tô enxergando dessa forma. Às vezes as luzes atrapalham. Agora tá com mais cobertura, que eu passei mais base aqui. Ó, mas a diferença na cobertura entre o pincel e a esponja, pra mim, foi muito pouco. Porque os dois me trouxeram muita praticidade. Consegui só, sabe, pincelar o rosto e a base já tava ali. É muito doida essa base. Bom, ela disse que ela é construível, né? A Drid fala muito disso. Eu vou pegar agora só o tom 2 e vou iluminar aqui as minhas olheiras. Vamos ver como que ela se comporta construindo uma camada. Vou colocar assim, ó, por cima mesmo. E vou ver com a esponjinha. A base de baixo não sai. Gente, eu tô muito impressionada. Se eu tivesse testando essa base de olhos fechados, ninguém me falasse que é da Drid. Dá pra falar muito, muito assim, que é uma base caríssima, sabe? Ela realmente dá uma oxidada. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, na hora de testar a base, é sempre bom você esperar ela dar uma secadinha, pra você ver que cor... Como que ela vai ficar. Porque, ó, você começa a passar aqui, ela tá bem clarinha. Mas aqui, ó, ela já deu uma sentada. Eu não sinto necessidade de passar corretivo com essa base. Duas camadas, pra mim, já tá bom. Olha só a cobertura como ficou. Só com a cor 2 aqui na região dos olhos, ela constrói cobertura muito fácil. E você ainda tem aquele conforto da base, sabe? Isso que eu gostei demais. É uma base muito confortável. Que você se mete assim, ó... Ela não vai marcar linhas. Isso daqui é uma base boa pra quem tem a pele mais madura. Tem bastante marcação de poros. Qualquer tipo de marcação no rosto. Porque ela não vai evidenciar. Ela tem um mate, mas é um mate mais hidratante. Por conta do ácido hialurônico. Então, ele não vai marcar suas linhas, nem evidenciar. Eu odeio quando você passa uma base. Aí você dá um sorriso, assim. Aí você vai ver, você tá com o rosto normal, mas tem uma linhona aqui marcando. Porque a base, ela marcou. E isso não acontece com essa base. Olha só. Ó. Vou fazer linhas aqui pra vocês verem. Olha isso. Não marca, gente. Loucura, né? É loucura. Essas bases mais hidratantes, elas acumulam normal. Aí você vem aqui, tira esse acumulado, passa um pó e tá tudo certo. Tá vendo, ó? Passou um tempo e ela continua não marcando as minhas linhas. Olha, tem um pedaço aqui do nariz sem base. E vocês reclamam. Ai, que agonia que a Gabi não passou a base no nariz. Tá vendo, gente? Desculpa. Ó. Tá conseguindo ver de perto como que é a loucura dessa base? Vamos ver o negócio agora. Cadê meu papel? Ah, tá aqui, ó. Peguei um pedaço de papel higiênico limpo. A gente vai ver a questão da transferência da base. Tá sem pó, viu? Não transferiu nada. Estão conseguindo ver? Mas calma, vamos passar mais aqui, ó. Testa, testa. Quase nada. Nariz. Cantinho do nariz é um lugar ruim, né? Porque é um cantinho oleoso. Vamos fazer assim, ó. O cantinho já transfere mais, ó. Até porque é um lugar pra acumular mais base. Todas essas frestras que a gente... Frestra. Porém, eu ia falar errado com você, né? O axila. Fresta. Esses cantinhos assim, ó. Acumulam mais base. Mas, gente, uma transferência completamente normal. Nada demais. Nada exorbitante. Eu não selaria com pó. Porque eu achei que ela tem um mate bem assim. Se eu passar pó, vai me envelhecer um pouco. Vai deixar uma aparência mais ressecada. Então, eu achei que ela tem um mate bem na medida. Lembrando que eu tenho a pele seca. Talvez uma pessoa que tem a pele oleosa vai sentir uma necessidade de passar pó. Até pra base durar mais. Você controlar melhor a oleosidade do seu rosto. Mas, pra mim, gente, eu sairia assim. Perfeito. Agora, ela fala também de resistência à água. Vamos testar. Não achei meu spray. Vamos de água mineral. Gente, tem que fazer assim o possível, né? Ninguém vai passar maquiagem. Tacar a mão de base na cara pra pular na piscina. A gente só quer ver um pouco de como ela se comporta em contato com a água. Tá vendo? Ela tá formando umas bolinhas brancas, ó. Ela tá clareando na minha cara. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o que uma pessoa normal faria. Ela não ia passar o dedo na cara pra tirar a base. Ela ia pegar um papel e ia gentilmente fazer isso aqui, ó. Pra secar o rosto. Ó. As bolinhas brancas ficaram marcadas. Ó, dá pra fazer uma sarra invertida com essa base. A base saiu bem pouco no papel. Bem, assim, comum. Bem comum. Bem comum, né? Bem comum. Bem pouco, porque a gente não passou pó. E o que que acontece? Vocês perceberam que quando eu passei a base, ela tinha uma cor. Quando ela secou, ela deu uma escurecida. Então, eu entendo que quando ela dá essa clareada, é porque ela se reidratou, digamos assim. Ficou com aquela cor de quando eu passei, mas na hora que ela secar, ela vai voltar ao normal. Ó. Aqui na testa, praticamente, já não tem mais pintinha. Tá vendo, ó? Tá sumindo. É. Só aqui, ó. Que ela ainda tá molhada, então ela ainda tá mais clarinha. Então, digamos que ela é uma base resistente à água. Sim. Por quê? Porque ela não escorreu. Ela não saiu. Ela não deixou marcas no meu rosto, assim, de buraco quando eu limpei. Ela saiu no papel, mas normal. Mas, ó. Já saiu tudo. Já saiu tudo. Já normalizou. Então, sim. Ela é uma base resistente à água. Mas eu ainda vou um pouco mais além e vou só dar uma esfregadinha. Não que isso daqui vai invalidar a resistência da base, porque uma pessoa não faria isso no dia a dia, né, gente? Se eu não ia tacar água no rosto e passar o dedo, mas a gente vai. Ó. Vamos ver como que ela se comporta. Ó. Onde eu molho, ela dá uma clareada. Ó. Sai um pouquinho no meu dedo. Vou passar aqui, ó. Esfregar no papel. Mas é muito pouco, gente. Tá bem normal, porque a gente não selou essa pele. Eu não passei nenhum primer, não passei fixador, não passei pó. É só a base nesse rostinho que vos fala. O que eu faria agora? Porque eu tô achando que ela tá um mate assim, que eu queria um pouco mais de glow na minha pele. Vou pegar uma bruma e vou tacar. Vamos ver como que ela se comporta com a bruma. Inclusive, gente, pelo amor de Deus, essa bruma da Fernanda Petrizi é um boleto pago, como diz o Vini do BBB, porque é muito boa, é muito cheirosa. E ela deixa a maquiagem... Nossa, eu passei bastante, né? E ela deixa a maquiagem durando um monte. Ó. Ó como é diferente. Tá vendo que com a bruma, ela não ficou esbranquiçada? Tá bonita? Tá brilhando. Claro, eu passei um líquido. Vamos esperar secar aqui. Ó. Bruma secou. Eu senti, gente, que eu tô um pouco mais amarela do que o normal. Dá pra você perceber aí que deu uma amarelada a base? Não, mãe. Talvez seja por conta da hidratação em excesso que a bruma deu e ela evidenciou, mas eu tô sentindo um pouco mais bronzeada. Você dá mais brilhante. É, claro, por causa da bruma. É normal isso? É normal. Aí o que eu vou fazer? Essa bruma vai fazer com que a base dure mais, né? Mas agora eu tô sentindo necessidade de dar uma selada com pó. Então eu vou passar aqui pouquinho. Ai, dá uma esbranquiçada nesse pó. Por isso que eu tô usando pó da Laura Bostier, né, gente? Pelo amor de Deus. O que eu achei da base? Gente, quer usar? Pode usar. Ela não é uma base ultra barata, mas não é uma base cara, gente. Eu acho que ela entrega o que ela promete. Ela consegue ser um mate confortável com um acabamento mais soft. Ela é resistente à água. Ela tem uma espalhabilidade maravilhosa. Foi uma das coisas que eu mais gostei. E o conforto que essa base dá. Gente, com um pouquinho de base você consegue uma cobertura muito boa. Usar ela como corretivo. Sim, tudo isso que eu falei pra vocês no vídeo. Eu aprovo essa base. A Drid arrasou nesse lançamento, né, Drid. Pode trazer mais. Imagina um corretivo com essa cobertura, Drid. Fica aí a dica, viu? Fica a dica pra vocês. E ó, eu sei que vocês gostam de Drid. Então eu tô deixando aqui um vídeo onde eu testei vários produtos da Drid. Inclusive essa esponjinha aqui que vocês vão se impressionar. Então clica aqui pra assistir. Tchau! Tchau!